A gente está de volta para conversar mais um pouquinho e agora o bate-papo é com o Nilson Miranda, que é coordenador do projeto Volta por Cima. E a gente vai entender melhor que projeto é esse, conversando com o Nilson. Não é, Nilson? Tudo bem? Maravilha, graças a Deus. Projeto criado há um ano, mais ou menos. Um ano. E você criou esse projeto por quê e para quê? Muito bem. Deixa eu te dizer. Primeiro, eu sou interiorano, eu não sou da capital paraense. E no interior, tinha-se um preconceito com qualquer pessoa que usasse algum tipo de entorpecente. Venho a capital paraense e eu vou para trabalhar na FUNCAP, Fundação da Criança e do Adolescente. Com o público, que outrora eu teria um preconceito. E trabalhei um ano na FUNCAP e dentro da FUNCAP, graças a Deus, acabou esse preconceito. Hoje, vejo essas crianças e adolescentes como qualquer seres humanos, como qualquer pessoa. E dentro da FUNCAP foi designado o nome, Volta por Cima. Porque um próprio adolescente lhe disse, poxa professor, você já imaginou eu estar num teatro, tocando de repente alguém na sociedade que me tinha como um delinquente, e disse assim, não acredito, esse garoto conseguiu dar a volta por cima e eu precisava do nome. E aí ficou, né? O nome Volta por Cima. E hoje eu tenho vários adolescentes que passaram por lá ou já saíram, né? Na medida socioeducativa já saíram e estão me ajudando dentro da instituição, falando para outros que ainda estão, dizendo que isso não é... Então, só o Sotica e Ascara quer te fazer uma pergunta, mas só para eu entender. Primeiro você veio de que interior do Pará? De que cidade? Veio de Barca Arena. Bem pertinho, né? Bem pertinho, mora. Cuipiranga. Precisamente, Cuipiranga, de frente de Caripi. Aí deixa eu te falar, outra coisa, te perguntar. Você foi para trabalhar na Funcap? Funcap. Como? Arte Educador. Arte Educador. E dentro da Funcap é que você criou, resolveu criar esse projeto, é isso? Criou o projeto lá dentro. Ah, então quer dizer que o projeto é da Funcap? Não, é meu. Eu criei, eu estava lá dentro. E como que ele é mantido? Hoje? É. Ele é mantido com as parcerias e apoio que nós temos de algumas empresas em Belém. Ele funciona como uma ONG? É uma ONG. E atualmente vocês atendem quantas crianças e adolescentes? Aproximadamente umas 400 crianças. Aliás, mais adolescentes, né? E outra, a minha rede era para atender crianças e adolescentes de 8 a 18. Engano. Eu atendo adolescentes e jovens, menos crianças. E eles fazem o que lá na ONG? Nós trabalhamos com as seguintes vertentes. Eu chamo de vertente. Primeiro, explanação evangelística, percussão de ritmos regionais. Educação socioambiental. Porque dentro da educação socioambiental, nós transformamos o que seria lixo, né? Com tambores, latas. E vira instrumento na nossa mão. No grafite, né? Aqueles adolescentes que fazem aquela grafitagem, ou até mesmo pincha aquelas coisas. Eu uso esse talento, que isso é um talento, que eu não sei fazer isso. Use esse talento para agora pintarem os nossos materiais, os nossos instrumentos. Entendeu? Trabalhamos também com a educação e saúde. Educação e saúde. Palestra sobre direitos humanos e cidadania. Porque uma das coisas que eu preocupo muito é que se você quiser saber o que é direito, o que é o seu dever, o seu direito, quando está sendo violado ou não, você tem que pagar uma faculdade para fazer. E preocupado com isso, dentro da instituição, através da CEJUDH, nós temos um palestrante que sempre que nós estamos nas nossas ações, dá palestra. Olha, isso aqui pode, é por aqui, por aqui. A CEJUDH é a Secretaria de Justiça de Estado, né? Agora, Nilson, como é que funciona a ida dessas crianças para lá? Vocês retiram da rua ou são os pais que vão, matriculam, escrevem? Ou eles mesmos que procuram? Eu chamo de polo. Onde ele está, lá ele vai desenvolver. No próprio bairro dele. Aproveitando o próprio espaço físico que eles já têm, como pode ser uma escola, uma igreja ou um centro comunitário. Aí vocês levam a estrutura de vocês até lá? Para lá e aí desenvolvemos as ações. Lá também temos hip-hop, grafite, capoeira e a percussão. São uma das coisas que eles gostam muito. Então, através disso, isso é só uma estratégia, né? Para trazer ele ao estado normal, de um padrão comportamental, que outrora foi violado. E tu sentes que dá certo? Que essas atividades todas conseguem mudar o perfil, o caráter, a personalidade daquele menor que está na rua, que está numa situação de risco? Eu acredito que vocês conheçam aqui o Reinaldo Ponte. Ele é um PHD. Eu vejo várias vezes no Sensei Su. Ele é um PHD em serviço social. E ele me disse, Nilson, na primeira conferência que nós tivemos, conferência livre da instituição, no gasômetro. Ele disse, Nilson, tu me apresentas aqui 25 adolescentes que outrora faziam isso. Se tu tivesse um adolescente, já era a positividade. Tu está me apresentando 25. Ou seja, você mudou a vida dessas pessoas, é isso? Mudamos a vida dessas pessoas. Eram adolescentes que viviam, eram dependentes químicos, viviam uma vida de infração, de delito, e você conseguiu reverter isso com esse projeto. A verdade é que eu não jogo isso para mim. Isso tudo partiu-se da principal vertente que trabalhamos, que é o caráter humano, através da palavra de Deus. Esse resgate. Você é evangélico? Sou missionário. Não. Missionário quer dizer... Evangelho. E dentro da nossa instituição, nós temos o povo da igreja católica e da igreja evangélica. E são todas bem recebidas. Nós unimos e vamos estar trabalhando em prol de pessoas que necessitam de nós, como os cristãos nessa terra. Mas quem é católico, por exemplo, você tenta converter, parar com ele? Não. O processo não é esse. Não é de conversão. Não, não. O que é que você está fazendo? Você está praticando coisas. Está somando ou está diminuindo? Está inviabilizando o sonho, inviabilizando o amor? Tá, tá. Vamos lá. É católico ou é evangélico? É que o cristão, ele tem esse... Dentro de nós, nós temos essa vertente, que é de fazer as coisas. Uma pessoa sem religião nenhuma, ele já é para ter um padrão comportamental em si. Mas se isso foi tirado dele, através do nosso cristianismo, nós conseguimos colocar isso. Tanto o povo católico ou evangélico não interessa. Interessa que a gente quer que ele pare com isso e mostrar para ele que existe um mundo legal, que se pode viver sem ofender ninguém, sem matar ninguém. E uma outra questão que eu sempre digo é o seguinte, quando nós entendermos algo de bom que nós temos em nós, que podemos usar em virtude de outros, muita coisa vai mudar. Nilson, o que esses jovens reclamam mais? Você trabalha muito com eles fazendo oficinas e tal, ocupando esses jovens. É isso que eles mais pedem, reivindicam? Quer dizer, eles querem, eles precisam dessas atividades? É isso que você percebe mais neles? Não. Vamos esquecer um pouquinho a religião, vamos saber desse lado, dessa prática dele. A questão é sempre uma, falta de oportunidade. É que sempre falam. Mas para que tenha essa oportunidade, eu preciso saber fazer alguma coisa. E aí eu pensei, o que é que eu faço? Muitos deles saem da escola, não estudam. E essa ociosidade é o grande problema? Muito grande. Eles não estudam por que eles saem da escola? Saem da escola e já vão para a rua? Não, eu sei. Mas os motivos em geral, o que é que é? Eles não sentem vontade, sentem dificuldade no aprendizado? O que eu mais ouço é dizer assim, eu precisei parar de estudar para me ajudar a minha família para fazer alguma coisa para dentro de casa. Então, no momento que eu estou na escola, eu não estou produzindo. Entendeu? É vendendo bobom, bombom, engraxate. E aí vai. Eles precisam trabalhar. Trabalhar de alguma forma, né? Entra o trabalho infantil já aí. Que essa é uma das coisas que a gente tenta eliminar. Trazendo ele à escola e para os adolescentes e jovens, através de empresas, nós conseguimos estágios. Muitos estão fazendo já, estão terminando o ensino fundamental, outros estão no ensino médio. E aí tem uma empresa que me pediu, Nilson, se você tiver adolescentes ou jovens que já terminou o ensino médio, traz para a gente, para a gente fazer estágio, entendeu? Estágio com eles, para que já possa... Mas, Nilson, assim como existem pessoas que abrem suas portas para receber esse tipo de gente, existem aquelas que não querem. Como é que está isso na balança? Essa realidade ainda é muito grande, ainda esse preconceito existe muito forte, isso acaba atrapalhando o trabalho de vocês? Deixa eu te dizer, eu não sei o que aconteceu, mas ainda não aconteceu, dessa coisa acontecer, dizer assim, ah não, é menino de vulnerabilidade, eu não quero aqui. Ainda não aconteceu, ainda não. Sempre quando eu falo isso, eu não sei o que é, porque eu acho que eu consigo passar para a pessoa aquela minha ideia, essa credibilidade. E outra coisa, eu não estou só nisso, quando eu começo a apresentar as parcerias que tenho... Quem são os seus parcerias? As nossas parcerias, começou com a doutora Odete Carvalho da Silva, ela é juíza titulada segunda vara da infância, ela diz, Nilson, sou madrinha disso aí, entendeu? Então ela abraçou essa causa, ela diz, Nilson, isso necessita, isso precisa. Juíza, aí me ligou com a doutora Daniele, da oitava vara de Ana Indeua, que agora está a doutora Aline, que é juíza também, que é a Defensoria Pública do Estado, através da doutora Nádia. Também outra parceria. Outra parceria, através da Defensoria Pública, a Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado, que tem um trabalho maravilhoso conjuntamente com a gente. A Polícia Rodoviária Federal trabalha com palestra sobre tráfico de crianças e adolescentes, que é uma também das vertentes que trabalhamos, né? A Sencate de Ana Indeua, né? O que é a Sencate? Sencate é a Secretaria Municipal de Cidadania, Ação e Trabalho de Ana Indeua, que também está agrupada, que nós temos dois polos em Ana Indeua, que é 40 horas e distrito industrial, entendeu? Temos também a FUNPAPA, que nos dá um trabalho, um apoio muito legal, entendeu? Temos a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que nos dá a palestra sobre direitos humanos e cidadania, para a rapaziada ficar inteirada do que pode e o que não pode, o que é violação de direitos ou não, né? E a Polícia, a ASMIL, através do Coronel Nil, que ele disse assim, a ASMIL Associação Militar. Então você tem bons parceiros, né? Então o Nil me disse assim, Nilson, eu conheço muito bem essa área e nós não seríamos ninguém se não tivesse pessoas com essa tua coragem, com essa coragem que tu tem. O nosso trabalho é de punir, o teu é de educar e nós temos mais é que nos unir e somar contigo. Mas aí, Nilson, deixa eu só entender uma coisinha. Esse teu trabalho, o trabalho dessa parceria que você tem, desses órgãos, instituições e tal, você trabalha com esses jovens que estão cumprindo medidas sócio-educativas na FUNPAP, é isso? Ou que já saíram, já cumpriram as medidas, ou tanto faz? Como é que funciona? Eu não entendi bem ainda. Olha só, eu trabalho hoje atualmente com o que já saiu, já saiu da medida sócio-educativa, saiu. Então ele vai para o PSC e ILA, que é Prestação de Serviço à Comunidade ou Liberdade Assistida. Que ele fica na casa dele, mas presta esse serviço. Na casa dele, dentro da instituição. Então com o meu relatório mensal, com o desenvolvimento dele, ele mesmo vai amenizar a sentença, a sua pena, e vai ficar, como dizer, tudo de boa. Na verdade, ele mora em casa, ele dorme em casa e passa o dia na FUNPAP, é assim? Não. Não, quando ele sai da medida sócio-educativa, ele vai embora para a casa dele. E aí você reúne esse jovem onde? Isso que eu ainda não entendi. Não, no próprio lugar, no próprio bairro dele. Aí uma questão, mas o adolescente saiu, foi para o bairro do Reduto, e não tem um polo no bairro do Reduto. Então, ele vai para um polo próximo. Quantos polos vocês têm? Nós temos aproximadamente uns nove polos aqui em Belém. Na região metropolitana, contando tudo. Jurunas, Telégrafo, Valdecães, Bengui, Pratinha, Guamá, Terra Firme, Parque Verde, Outeiro, Distrito Industrial, Águas Lindas e 40 Horas. Mas se tiver algum bairro, algum centro comunitário que queira fazer esse, abrigar vocês, é possível? Ou seja, que queira achar. Então, eu sempre falo assim, isso só serve para o lugar, para a cidade, para o município, que tem esse tipo de situação. Se não tiver, não precisa. Então, olha só. E você acha que algum lugar não tem esse tipo de situação? Eu acho que todos os lugares, infelizmente, tem. E é importante te dizer que eu imaginei que eu fosse trabalhar a região metropolitana de Belém. Erro. Saiu, expandiu-se. Depois de um evento que a gente participou em Acará, que o Instituto foi para lá também, fechamos parceria com 15 municípios. Então, você já está em 15 municípios também. E aí, eu já viajei para uns 5 deles, já para fazer as palestras, que é o primeiro passo. Faço a palestra, digo o que isso vem trazer de benefício, o que isso já trouxe. E eu faço questão de levar alguns adolescentes, que eu falando é uma coisa. E ele contando como ele era, e para como ele está, é uma outra coisa. É um testemunho que ele dá, que tem uma força muito grande. E o som daqui a pouquinho tem que encerrar o programa. Vocês têm uma programação agora para o mês de julho? Temos. Qual é a programação? Rapidinho, diz aí para a gente. Nós estamos, mês de julho, em Barca Arena, todos os finais de semana, nas praias de Cuipiranga, Guajarino, Farol, Sirituba, Vila do Conde, Caripi, Tupanema. Então, vamos lá.